Uma reta passa pelos pontos menos 1, 6 e 5 menos 4. Qual é a equação da reta? Vamos tentar visualizar isto. Então, este é o meu eixo dos x e não têm que desenhá-lo para resolver este exercício, mas ajuda sempre a visualizar. Este é o meu eixo dos y e o primeiro ponto é menos 1, 6. Então, menos 1, 6. Menos 1, 2, 3, 4, 5, 6. É este ponto aqui. É menos 1, 6. E o outro ponto é 5 menos 4. 1, 2, 3, 4, 5. E vamos para baixo 4. 1, 2, 3, 4. É aqui. Então, a reta que passa por estes pontos será algo parecido com isto. A reta será, é uma aproximação grosseira, consigo desenhar uma reta mais direita que aquela, vou talvez desenhar uma reta a tracejado. Será mais fácil. Uma reta a tracejado. A reta será algo como aquilo. Então, vamos encontrar a equação. Podemos começar por encontrar o declive. Lembrem-se, nós queremos, podemos encontrar a equação y igual a mx mais b. Isto é a equação reduzida de uma reta, onde m é o declive e b a ordenada na origem. Podemos primeiro determinar m. Podemos encontrar o declive desta reta. Então, m, ou o declive, é a variação em y sobre a variação em x. Ou, podemos ver isto como sendo o valor final do y menos o valor inicial do y sobre o valor final de x menos o valor inicial de x. Deixem-me clarificar isto. Então, isto é igual à variação em y sobre a variação em x, que é a mesma coisa que o deslocamento vertical sobre o deslocamento horizontal. Isto é a mesma coisa que o valor final do y menos o valor inicial de y. Isto é exatamente a mesma coisa que a variação em y e isto sobre o valor final de x menos o valor inicial de x. Isto é exatamente a mesma coisa que a variação em x. E apenas temos que selecionar um destes pontos como o inicial e outro como o final. Então, vamos selecionar este aqui como o ponto inicial e aquele como o ponto final. Então, qual é a nossa variação em y? A nossa variação em y, para começar, iniciamos com y é igual a 6. Começamos em y é igual a 6. E vamos para baixo até y é igual a menos 4. Então, isto aqui, isto é a nossa variação em y. Podem olhar para o gráfico e dizer se comecei em 6 e fui para menos 4, no total, fui para baixo 10. Ou, se quiserem usar aqui esta fórmula, vai dar a mesma coisa. Finalizamos em menos 4. Finalizamos em menos 4. E, a partir daí, queremos subtrair. Queremos subtrair 6. Isto aqui é y2, o nosso valor final de y. e este é o nosso valor inicial de y. Isto é y1. Então, y2, que é menos 4, menos y1, que é 6, ou menos 4, menos 6, isto é igual a menos 10. E tudo o que faz é indicar-nos a variação em y. Vamos deste valor para este valor. Temos que ir para baixo. O nosso deslocamento vertical é negativo. Temos que ir 10 para baixo. É daqui que surge o menos 10. Agora, temos que encontrar a variação em x. Podemos olhar para este gráfico. Começamos em x igual a menos 1 e vamos percorrendo o caminho até x igual a 5. Então, começamos em x igual a menos 1 e vamos percorrer até x igual a 5. Basta 1 para chegarmos a 0 e depois mais 5. Então, a nossa variação em x é 6. Podem observar isto visualmente ou podem usar esta fórmula. Exatamente a mesma ideia. O nosso valor final de x é 5 e o nosso valor inicial de x é menos 1. 5 menos menos 1. 5 menos menos 1 é a mesma coisa que 5 mais 1. Então, é 6. Portanto, o nosso declive é igual a menos 10 sobre 6, que é exatamente o mesmo que menos 5 terços. menos 5 sobre 3. Dividi o numerador e o denominador por 2. Agora, sabemos que a nossa equação será y igual a menos 5 terços, é o nosso declive, menos 5 terços de x mais b. Então, ainda temos que determinar a ordenada na origem para obtermos a nossa equação. E, para fazer isso, podemos utilizar a informação que conhecemos. De facto, temos vários pontos de informação. Podemos usar o facto de que a reta passa pelo ponto menos 1, 6. Podem também usar o outro ponto. Sabemos que quando x é igual a menos 1, então y é igual a 6. Então, y é igual a 6 quando x é igual a menos 1. menos 5 terços vezes x quando x é igual a menos 1. y é igual a 6. Então, literalmente, apenas substituímos este valor de x e este valor de y de volta a isto. E agora, podemos resolver em ordem a b. Vamos ver. Isto é menos 1 vezes menos 5 terços. Então, 6 é igual a 5 terços mais b. E agora, podemos subtrair 5 terços em ambos os lados desta equação. Então, subtraímos do lado esquerdo. Do lado esquerdo. E subtraímos do lado direito. E depois obtemos quanto é 6 menos 5 terços. Será igual a... Deixem-me fazê-lo aqui. Escolhemos um denominador comum. Então, 6 é a mesma coisa que... Vamos fazê-lo aqui. Então, 6 menos 5 sobre 3 é a mesma coisa que... 6 é a mesma coisa que 18 sobre 3. Menos 5 sobre 3. 6 é 18 sobre 3. E isto é 13 sobre 3. Isto é 13 sobre 3. E depois, claro, estes cancelam-se. Então, obtemos b é igual a 13 terços. Então, acabamos. Nós sabemos... Nós sabemos o declive e sabemos a ordenada na origem. A nossa equação da reta é... Y igual a menos 5 terços de X mais a ordenada na origem, que é 13... Que é 13 sobre 3. E podemos representar isto como um numeral misto. Se for mais fácil de visualizar, 13 sobre 3 é 4 e 1 terço. Esta é a ordenada na origem. Esta é a ordenada na origem. É 0, 13 sobre 3. Ou 0 e 4 e 1 terços. E mesmo com o meu esquema grosseiramente desenhado, parece estar bem. E o declive menos 5 terços é a mesma coisa que menos 1 e 2 terços. Podem aqui visualizar que o declive está para baixo porque o declive é negativo. É um pouco mais íngreme que um declive de 1. Não chega a ser menos 2. É menos 1 e 2 terços. Se escreverem isto como um numeral misto. Então, espero que tenham achado isto interessante.